Para fotografar é preciso alguns conhecimentos técnicos básicos, como o uso da luz, o enquadramento, as cores da imagem. Um desafio para deficientes. Uma oficina em Libras, a língua brasileira de sinais, mostrou todas essas alternativas de acessibilidade a pessoas surdas. A oficina Surdofoto acontece no formato bimodal, ou seja, a instrutora usa a linguagem oral e as Libras, a língua brasileira de sinais, simultaneamente. A iniciativa surgiu da artista Sabrina Rocha quando se preparava para escrever a tese de doutorado. Tive o interesse de fazer um trabalho falando sobre a língua de sinais, só que eu percebi que estudando não ia dar certo, ia ser muito pouco. Entrei no curso de Libras, vi que era muito pouco também e procurei um convívio com a comunidade surda. Quando se aprofundou nos conhecimentos em Libras, Sabrina conheceu Marcos e foi intérprete dele. A parceria deu tão certo que hoje os dois trabalham juntos na qualificação dos alunos. O conhecimento em fotografia proporcionou a ele uma experiência de vida transformadora. Num casamento, no cinema, a imagem às vezes é forte, é escura, ela dá uma sensação de medo, violência, ela mostra isso. E aí a fotografia mostra isso, é a comunicação, né? Otávio vê na fotografia uma oportunidade de aprimorar a comunicação. Eu não tinha essa sensação do que estava ao meu redor, não sabia como olhar as coisas. Agora é diferente. Agora eu tenho essa sensação, essa experiência. A oficina para surdos são mensais, sempre com diferentes temas e tem o objetivo de contribuir para a acessibilidade deste público. A qualificação era oferecida pela própria equipe do museu. A partir deste ano, com a demanda por mais temas, nós achamos por bem abrir para outros formadores, para outras pessoas que trabalham dentro deste contexto. A chamada está aberta no nosso site Espaço do Conhecimento UFMG. Nós temos dentro da aba acessibilidade o formulário de inscrição. Foi publicada no Diário Oficial da União a revogação pelo presidente Michel Temer do decreto de extinção da Reserva Nacional de Cobres e Associados à Renca. A decisão teria levado em conta a polêmica em torno da decisão e as pressões contra ela. Por isso, o presidente optou por debater mais sobre o tema. No dia 14 de setembro, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara pediu a revogação definitiva do decreto, alegando que ele não só causou constrangimento da sociedade brasileira, mas do parlamento como um todo. A área da floresta entre os estados do Amapá e do Pará tem o tamanho da Dinamarca. Você já parou para pensar como o pensamento positivo pode te ajudar no trabalho? Confira a dica do professor Márcio Barros. Em uma bela manhã, encontrei-me com um amigo. Ele me fez uma pergunta. Cada vez mais, eu respondi que sim. E cada um foi cuidar dos seus afazeres. No decorrer do dia, várias vezes, esta pergunta voltou à minha mente. Então, comecei a raciocinar. Na verdade, eu respondi cada vez mais de uma maneira automática, porque na atual conjuntura, parece que tudo está cada vez menos. Como afirmar que estou melhorando quando ao meu redor as notícias não são boas, as pessoas estão assustadas e o mundo ficando mais perigoso? A vontade, infelizmente, é de dizer cada vez menos. Outros pensamentos começaram a fluir, Então, eu percebi que uma simples pergunta pode nos conduzir a momentos de reflexão, abrindo novos horizontes. De quem depende ser cada vez mais? Este sim é um questionamento que pode nos conduzir a dias melhores e cada vez mais produtivos. A maioria dos acontecimentos externos nos conduz a crer que nós somos impotentes diante dos desafios da vida. Somos condicionados a complicar. Como acertar os passos? O que fazer para perceber que é possível mudar o rumo das nossas vidas? Questionamento. Comece a questionar suas crenças, seus valores. Desafie os seus pensamentos. Acredite em você e boa sorte. Antes do aniversário de 120 anos da capital mineira, em dezembro, é um espaço público muito especial que também chegou a essa idade nesta semana. Estou falando do Parque Municipal. Veja na reportagem de André Cristino. A tranquilidade é uma ótima companheira para a leitura. Enquanto você está sentada, lendo, fazendo uma boa leitura, ou dependendo se estiver conversando com uma boa pessoa, você simplesmente esquece. Esquece problemas, esquece dívidas. A natureza é um convite para o relaxamento. Dez minutinhos aqui, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Vamos aqui para isso. É. Dez minutinhos aqui no parque já é o suficiente para a gente desestressar e esquecer dos problemas do dia a dia. O Parque Municipal fica no centro de Belo Horizonte. É um pulmão para a cidade e completou 120 anos de história. O Parque Municipal Américo René Gianetti foi fundado três meses antes do que Belo Horizonte. Originalmente, ele ocupava uma área de 600 mil metros quadrados. Mas com a urbanização da capital, ele foi perdendo espaço. E hoje tem pouco mais do que 20% do que era. São 182 mil metros quadrados. Inspirado em jardins franceses, o parque preserva 50% de vegetação nativa. Outras espécies foram trazidas de várias partes do mundo. É uma possibilidade de viajar sem sair de Belo Horizonte. É muita paisagem bonita que dá para a gente ficar bem tranquilo, esquecer mesmo das coisas. Os visitantes têm motivos variados para visitar o parque. Augusto vem pela memória. Meu pai gostava muito dessa área. Então, aqui só me traz lembranças boas. Quase um patrimônio do parque, seu Adair visita o espaço há 50 anos. Eu estou com 62 anos, cara. Entendeu? Então, isso aqui é a minha vida. Quando as pessoas entram aqui, eu acho que de cara já percebem que a temperatura aqui é mais baixa, que o lugar é mais úmido. Então, é bem diferente o parque em relação ao restante do centro. O clima fica diferente. É uma área muito importante, porque o ecossistema do local, ele é um ecossistema diferenciado do ecossistema antrópico, o ecossistema da rua. O Teatro Francisco Nunes usa o espaço que era utilizado como base do velódromo. O Palácio das Artes ocupou parte do parque, mas já foi integrado ao patrimônio pelo Belo Horizontino. Em 120 anos, muita coisa mudou, menos a beleza desse reduto natural no coração da cidade. Uma jornada fascinante pelo corpo humano. Está em cartaz na capital a exposição que mostra o funcionamento do nosso organismo por uma viagem completa pela anatomia humana. A mostra permite aos visitantes entenderem mais sobre os próprios corpos e ensina como cuidar da saúde. A exposição propõe uma viagem dentro do corpo humano. As peças mostram os sistemas cardiovascular, respiratório, circulatório e reprodutor, assim como a estrutura muscular e óssea. A exposição Fantástico Corpo Humano é composta por 13 corpos inteiros e mais de 150 estruturas corporais, como esta daqui. E todos os corpos utilizados na exposição são de origem chinesa. E a técnica chamada de plastinação é de origem alemã. É uma técnica onde há dissecação do corpo, que é a retirada da pele, da camada gordurosa, para que se possa ver as estruturas internas. Posteriormente, o corpo é banhado na acetona. A acetona tem o poder de facilitar a retirada do fluido corporal. É isso que vai eliminar o odor cadavérico. A mostra existe há 35 anos e já passou por 22 países. Uma oportunidade de aprendizado para Merian. A jovem cursa fisioterapia e está trabalhando como monitora na exposição. Uma nova experiência para a formação profissional dela. Isso é uma oportunidade ímpar, agrega muito ao meu conhecimento. Eu posso compartilhar os meus conhecimentos com as pessoas que vêm aqui. Mas agrega muito mais ainda de quando elas falam para mim também. Porque é sobre o corpo humano que nós temos em comum, né? A anatomia de todo o funcionamento dessa máquina perfeita que nós temos. Segundo a coordenação, o evento não é voltado apenas para profissionais da área de saúde. 75% dos visitantes trabalham em outras áreas de atuação, como é o caso de Juliana, que veio com o filho. Eu acho bacana trazer ele para desde pequeno conhecer o corpo humano, aí ver que cigarro faz mal, que tem que se cuidar desde pequeno. Os corpos não estão protegidos por nada. Os visitantes podem observar todos os detalhes sem vitrines. Apenas os órgãos estão isolados. Cada galeria vai abordar um sistema, começando pelo esquelético, muscular, nervoso e assim por diante. E no final, na última galeria, nós temos uma galeria que mostra como se fossem os cortes de exames, como o corte da ressonância nuclear magnética, da tomografia, e é uma revisão da anatomia e da evolução da medicina em si. Mais de 30 milhões de pessoas já visitaram a exposição mundo afora. Independentemente da idade, o fascínio é o mesmo. Gostei de tudo. A dissecação é muito perfeita, né? Tudo muito diferente, né? Eu não imaginava nunca que o nosso corpo era composto da maneira como está exposta aqui. Tudo muito legal. A gente vê o que tem dentro do nosso corpo, como a gente funciona, como a gente é por dentro. E eu que me interesso muito na medicina, acho tudo muito bacana. Para saber mais sobre a amostra, é só acessar o site www.fantasticocorpohumano.com.br ou ligar para a DDD 31 4141 2017. Conscientizar familiares e amigos de doadores em potencial sobre esse importante gesto de solidariedade. Esse é o foco do Setembro Verde, que durante todo o mês coloriu diversos prédios da capital e região metropolitana. A ermida da Padroeira de Minas Gerais também está iluminada de verde em apoio à campanha de conscientização proposta pelo MG Transplantes. Segundo a entidade, quase 3.400 pacientes aguardam por um transplante no Estado. E entre as principais dificuldades enfrentadas pela captação dos órgãos, estão a baixa notificação dos hospitais sobre esses doadores, além do aumento na taxa de recusa das famílias em autorizar a doação. O Horizonte Notícia termina agora. Para rever o programa de hoje, vai lá no nosso site www.tevehorizontes.com.br Até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho